Cortávamos o milho e o milho depois era posto no campo em, chamavam-lhe medas, são os que atava-se a palha, atava-se o milho assim em molhinhos e depois era posto assim, chamam-lhe as medas, umas coisinhas assim que ficavam nos campos. E depois dali assim é que a gente ia fazer as esfolhadas, juntávamos o pessoal e então ia muitas vezes, olha vamos fazer uma esfolhada, vocês querem virem? E então uma coisa muito engraçada é que eles faziam o que eu gostava muito, juntava-se quando eram campos grandes, fazíamos corte do milho, muitos não traziam as medas no campo, queriam trazer, chamavam-lhe os quinteiros para as eiras, traziam o milho para as casas e depois ali assim é que faziam a esfolhada, para que depois o milho ia para dentro de um cesto e aquele milho depois ia para os espigueiros, para guardarem, para depois estarem empolgados. E então nessa altura é que vinha, e então juntavam os carros das vacas, as vacas muito bonitas, chamavam-lhe as monelhas, umas coisas que punham muito bonitas, uma espécie de almofadas, e então a ver quem era a mais bonita, quem aqui é a mais bem aparelhada. E então punham, punham uma coisa qualquer, não sei se eram umas coisas que eles punham nas rodas dos carros e depois molhavam, que era para os carros chiarem, quando os carros vinham a andar, e então aquele que chiasse mais era o melhor, e vinham, juntavam-se sete e oito carros de vacas para trazerem o milho todo de uma vez, e então vinha a ver quem é que chiava, olha, 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 aquele sim, aquele chiia bem, aquele canta bem, aquele canta melhor. Quando eu era garota e tinha esse tal meu tio que eu ia, às vezes ia sozinha com ele, ia para o campo, já estava o milho cortado, e eu mais ele, eu com esse meu tio, sozinhos, os dois, carregávamos o carro das vacas, carregávamos o carro, eu mais ele conseguíamos amarrar o carro e amarrar as cordas para o milho não cair, e então eu é que vinha à frente do carro das vacas, nunca tive medo. Lá vinha eu com a vara às costas, pequenita, 11, 12 anos, com a vara às costas, à frente das vacas, o meu tio atrás, porque tem que vir uma parte da corda, tem que vir pendurada atrás, porque quando é a descer, quando é a descer, tem que estar uma pessoa com força, assegurar, porque vai uma à frente, que é para o gado não... para ajudar o gado a trazer o carro, porque senão resvalava muito e depois podia acontecer um aciso integrável. E então eu vinha à frente e o meu tio vinha à trás, mas o carro chiava, e eu gostava de ouvir aquilo. Às vezes quando o carro não chiava muito, eu diria, ó tio, o carro hoje não chia, não, que eu não lhe pus nada, olha, hoje não faz barulho, hoje não faz, fica para a próxima. Mas gostavam que... E é engraçado, porque havia pessoas que estavam em certos campos ou estavam em casas, conforme os carros passavam, eles já conheciam o carro pelo Chiare. Olha, lá vai o Armando, olha, o Armando vai ali, olha, já leva o carro carregado. Pelo Chiare do carro já conheciam quem era. O avô tinha três vacas, tinha duas, tinha uma tourinha, a mais novinha de todas, que era mais arisca, e a dessa tinha medo. As outras não, as outras pegavam ela e ia para o pé delas, e então chamam-lhe as piscas, porque tem aqueles, os galhos, a gente chama-lhe os cornos, não é que lhe dizer, os galhos grandes e assim todos os torcidinhos. E então tinham vaidade, quando íamos levar o gado a beber, havia lá uns riachos, que a gente tinha que pagar no gado à tarde, já ao fim da tarde, íamos levar o gado para beber, porque não me viam em casa, tinham que ir, e depois íamos levar o gado a beber. E esse meu tio ia connosco, e então nos regatos, tinha aquele, tinha areia, areião e pedra, e então pegava naquilo, pegava a vaca, vá, vá, estranja, põe a cabecinha para baixo, e ele levava os cornos da vaca com aquilo. E então, quando chegava à casa, punha-lhe um bocadinho de azeite, uma coisa muito pouca, para os cornos ficarem a brilharem. E as vacas a mesma coisa. Era uma vaidade que tinham aquilo. Era a cereja, que era a mais nova, e depois tínhamos a fidalga, que era a do meio, e depois tínhamos a mais velhota, que era a mais maçinha dela, que eu estava no telhado, era a redonda, era a maior delas todas, era uma vaca enorme. Mas todas, geralmente todas tinham, isto é aqui nesta região daqui, agora já não se vê tanto, mas ainda se vê ali para os lados do suajo, para ali para a casa, ainda se vê dessas vacas. Mas há outra qualidade, de vacas que são, têm os cornos mais pequeninos, mas não me recordo agora o nome destas vacas. E há umas que têm, que são pretas e brancas, são as turinas. E essas também, também têm os cornos pequeninos, mas antigamente eram aquelas piscas, então aquilo. E então quando iam para a feira para vender o gado, isso então é que é, punham aquelas gadas, todas muito lustrosas, todas muito bem escovadinhas, para ir muito bonitas, para dar dinheiro.